Fala aí pessoal, beleza, tamo de volta aqui depois de um tempo sem gravar, né, passei um baita de um tempo sem gravar, né, trabalhando pra caramba, certo que ela tá sem tempo até de respirar, mas tô de volta aqui pra pelo menos terminar o Resident Evil 4, morri pra caramba aí, mas nem lembro mais onde é que eu tô aqui na série, cara. Nem lembro das mecânicas, nem nada mais, faz um baita de um tempo, né, mas vamos nessa, vamos ver aqui como é que a gente se sai, agradeço quem ainda tá inscrito no canal, né, cara, tá complicado, complicado pra caramba. Vamos ver se meu PC ainda aguenta rodar esse jogo, faz um tempinho aí que eu não jogo. Vou baixar mais o somzinho aí pra não sair o eco. Vou apagar a lâmpada, Resident Evil 4 tem que ser no escuro. E vamos embora, né, Leon? Será que o PC engasgou? Pode ser que o HD não esteja lá essas coisas, né. Ah, pegou. Mas demorou, hein. Não sei se tá muito alto, cara. Deixa baixinho aqui pra escutar só pra eu relaxar, mano. Então, galera, esse tempo todinho, tá, tava sem gravar vídeo, passei por várias coisas ruins e boas, né. Mas tudo é consequência dos meus atos, né. Tudo eu que criei e acabei passando por dificuldades. Então, sofri outro acidente. Cara, pra sofrer acidente é comigo mesmo, né. Outro acidente de trabalho. Eu tava trabalhando, fazendo uma instalação, porque eu trabalho com Telecom, né. Aí, tava fazendo uma instalação e veio um besouro, cara. Um baita de um besouro. E me deu uma mordida, cara. Passei. Acho que já faz já um mês e meio, mais ou menos, aí. E ainda não me recuperei, cara. Não recuperei, não. Acho que o besouro tem um baita de um veneno, né. Até mandaram eu ir pro hospital. Porque o veneno fica na corrente sanguínea, pá, tudo mais. Mas até agora eu não fui, tá. Não fui. E tô me recuperando aos poucos, né. Tô me recuperando aos poucos. Ah, já sei onde é que a gente tava. A gente tava no mercador aqui embaixo. Então a gente parou ali embaixo, tá. Tá dando os Stutlis. Mas isso daí provavelmente é meu HD. Vamos embora. Carrega 12, Leon. Nem lembro mais como é que a gente tá aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse HD, cara. Se eu não olhar esse HD, tenho certeza que isso vai travar. Tem que comprar uns HDs mais bolado, né. Quem sabe aí eu não ganhe aí, né. Dos inscritos, um HD novo. Pra fazer gameplay pra vocês. Pra mim não. O HD não vai ficar pra mim não. Pro canal. Tô de YouTube e vem com essa conversa, né. Então vamos lá. Tá aparecendo uma bolinha ali que tá carregando alguma coisa. Eu acho que é quando eu mexer aqui no HD. Tá ligado. Tá vibrando o controle, cara. Auxílio de mira desligado. Não sei não, mano. Não sei que tá vibrando aqui o controle. Eu queria desligar, mas... Tipo de controle. Ah, aqui, ó. Vibração de controle. Salvo. O cara tá dando uns stunts, ele é bizarro, hein. Mas vamos lá, com o tanto que não pare, né. Caraca, velho. E aí, cara. Aí complicou, né. Aí, olha ali na sacada. Um pouco como eu. Sai daí, Ashley. Sai daí. Sai daí. Tô tentando, Ashley. Calma. 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 Quem voltou, Ashley? Que eu não tô vendo, cara. Ih, maluco, como é que eu errei esse tiro aí? Olha isso, mano. Pô caramba, o negócio não morre, mano. Caramba, velho. Os caras soltam um cuspizinho agora. Vem Ashley, vem Ashley. Caraca. Ih, achitei a Ashley. Caraca, velho. Como é que eu... Deixa eu apoiar meu pé aqui, cara. Apoiar meu pé que quando eu apoiar meu pé vai ficar melhor. Pô, a gente tá ferrado, cara. Sem munição, né? Ah, tem uma granada de luz ali. Vou nem gastar aqui com esses primeiros não, ok? Vem Ashley, vem, 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 vem. Vem Ashley, vem. Vem Ashley, vem. Vem, acho que ele vem É, eu também não tô legal não, acho Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Caramba E agora pro velho Não, não, não Cadê esse cara mano Chega Ashley, chega Ashley Obrigada Disponha Porra, acho que eu não tô E aí Tá com o cara, matei mais hein Não, não, não Sai daí, sai daí Não, 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 não Merda, merda, minha cabeça Tá com o caramba, tá com o caramba, mano Não, não, nãoран, não, não 마음 Não, não, não Se você não é sequer Mãe mais NERDA NERDA CAN'T SLEEP NERDA E aí Zip também? Vem, Ashley. Vem. Eu acho que vai dar não, hein. Os bichão vêm aí, hein. Já tô vendo ali. E aí, cara. Pensei que o bichão tava morrendo, cara. Tá bem, porque não parece. Aqui. Olha isso, cara. O bicho é muito resistente, velho. Deram uma pelada legal aqui nesses bichos, hein. Também porque eu tava sem equipe, né. Tem isso também. Eu tava sem muito equipamento. Sem HP. Sem merda nenhuma. Eu acho que aqui não tem mais nada não, né. Tem um mapa aqui. Ah, tem um cristalzinho ali. É aqui? Não. É voltando. É aqui em cima, hein. Tem que voltar lá. Então, galerinha. Voltando aqui, né. Momento meio tenso aí no R4. Mas... Então, se eu tivesse... É... Ido trabalhar de farda, farda e tudo mais. Não teria acontecido o acidente que aconteceu, né. Mas... Enfim. Já aconteceu. Pô, o bagulho tá aqui, hein. Só não tô vendo onde é que tá. Mas ele tá ali. Vamos lá. Como é que eu vou subir aqui pra passar. Aqui, ó. Tá paradinha. Nem gostar bala porque também não tenho, né. Opa. Já tenho 10. Cara, eu não lembro se isso aqui a gente fabrica, né. É, fabrica. Tô precisando. Tô precisando. Sim, agora vamos analisar. Pra ir pra aquele lado. Tem que subir por aqui, né. É isso aí. Ô, Leon. Que é isso, meu filho? Que é isso, garoto? É... Pra onde é que você tá indo, hein. Volta lá, hein. Volta lá, hein. Cara, tudo isso só pra pegar uma cabeça de bode bizarra dessa daqui, do capeta. Vamos lá, vamos analisar. Ah, tá caramba. Vem, Ashley, vem. Sabia que ia dar treta, cara Sempre dá Por isso que eu quei pegar logo as pradinhas na lateral, achei que ia dar antes Boa, primeira parte a gente fez, né Onde é pra colocar essa cabeça de bode mesmo, hein Aqui Lógico, né A gente quase que morre pra pegar essas paradas aí Ah, tinha Magnum ainda Cara, o negócio vai ser pedreiro aqui Vai ser mais munição Hum, não Preciso de bala de snipe Ó, aqui tem alguma coisa, mano Porém, não é por aqui, né Por aqui eu acho que eu já passei já Que foi onde eu tava Ó, ficou alguma coisa lá embaixo Granada de luz É só isso mesmo Agora dá pra gente voltar Agora, cara Hum Não sei onde é pra gente ir Tem umas cabecinhas ali do capeta É aqui É aqui É aqui É aqui É pra pegar essa paradinha aí Agora nunca é fácil, né Nunca é pra você chegar lá e pegar, pô Comer tá aqui? Não valeu Bora, Ashley Pô, maluco, entendi Bora Senta aqui Tá bom Então, é... Você sai muitas missões assim? Ah, sim Bem Nós não costumamos ter companhias tão agradáveis É... Um elogio, isso? Fica a seu critério Senta aqui, Ashley Tá Sem problema Senta aqui, Ashley Sem problema Cara, esse bagulho é mais... chatinho, hein? Tem mais por aqui, cara Senta aqui, Ashley E aí Beleza, esse daí tem uma taça, deve ser pra mulher E aí E aí E aí E aí E aí E aí caraca olha isso não é difícil é que demora a cara tinha que o retrato tivesse olhado antes tem rato aqui o cair aqui aqui o o o 1 de 3 eu acho que não tem mais nada vem Ashley falta 1 só onde será que está essa? está trancada colete colete é bom o último nível da rede 9 caraca caro pra caramba 65 mil itens valiosos não servem pra nada verdade não serve pra nada não então eu vou vender não lembro nem onde é que combina mais eu não lembro se eu posso vender deixa eu só ajeitar isso aqui assim está bem melhor não lembro se eu posso vender vender 9 mil 6 3 7 daria pra tornar a rede 9 a gente pode vender a chave certo é equipar deixa eu logo salvar e cara a última gravação que eu fiz capítulo 4 já está no 9 nem lembrava disso vamo lá Lima vamo procurar aqui né onde é que está a outra parte dessa estátula do capeta vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá por aqui eu não fui não hein é aqui mato é aqui é aqui provavelmente sei a parte que a gente vai jogar com o Ashly né que pena vamo lá 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 Opa, peguei uma chave Uma erva Se tem erva tem problema Que bagulho sinistro, mano Tem um negocinho aqui Na parte de baixo Não ela aqui Faltando só um Porém, eu sei que quando eu pular aqui O bagulho vai ficar louco Já tô vendo tudo Opa Já vi que o negócio vai ficar feio aqui embaixo Vai ser só bala de 12, cara O jogo tá te dando Coisa pra você fazer munição Não Granada de luz Então vai vir aquele negocinho Pronto, peguei tudo Aqui pra fazer o que? Puxar o rabo do cavalo? Ih, mano Não entendi isso não Ah, tem que ser com Ashley Já sei que aqui vai ferrar Fala sério Só pode ser brincadeira Mano do céu, cara É isso, Leon Facila não, cara Ferrou, cara Ferrou Ó, eu correndo Correndo, correndo Travo na parede Que mentira, mano Não, cara É isso, né? Não, cara E eu gastando bala com a outra arma. Me ajuda aí, acho que não estou precisando. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Vai para o inferno, lata velha de merda. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Ah, entendi, entendi, saquei. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Eu acho que não gostam do fogo dos campeões. Elas não vão se desistir. Vestir, né? Agora não, né? Agora não. Falta um, hein? Não, não. Ah, a porta estava trancada. Boa. Caraca Corre, vai! Eu não vou correr. Me espera, Leon. O jogo todo você só corre. É, mas Leon tá preso lá, entendo também. Se ela não ajudar Leon... Tchau, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, né? 40 minutos ali de jogo, de vídeo. Deixa eu salvar, né? Acho que já fica salvo automático, cara. Saí do game. Bom, pessoal, agradeço aí a vocês. E provavelmente mais pra frente aí vou estar gravando mais vídeos de novo até terminar essa série aí. Pelo menos, né? Não sei qual vai ser o futuro do canal, mas eu vou tentar trazer mais vídeo aí com frequência, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.